A partir do momento que eu falei que quero trocar esse celular velho numa Hilux nova, o celular não presta, né, tá desconfigurado, mas eu quero uma Hilux zero nele, é esse celular quebrado com a bateria gorda, enxaca, pra pessoa tenta trocar a bateria, se o problema não for a bateria, é só ela tentar consertar o celular, caso ele tenha conserto, é esse, não é esse daqui não, porque esse aqui é um celular que tá funcionando legal, configurado, tem até uma capa bonita nele, eu vou dar esse celular aqui numa Hilux, nem ver, é esse daqui, mas não é só isso não, ai falar que eu tô muito pão duro assim não, vou voltar muito dinheiro na Hilux, na troca por esse celular quebrado, que não presta, que não presta preço não, é estragado, né, vou voltar mil e trezentos reais, é muito dinheiro pra pessoa engordar o bolso, então é esse celular aqui, não é esse daqui não, então se você tiver interesse, saiba que é esse daqui, ficamos assim, obrigado, viu?